Música Estamos de volta com esse entrevistado maravilhoso. Quem cria metas não é o médico, né? A gente tem metas, claro, de saúde, de padrões, mas eu nunca coloquei você tem que chegar a tanto de peso, é tanto por tantos meses... Não, é um processo. Você demorou muitos anos para adquirir uma obesidade importante e agora não é em duas, três semanas, dois, três meses, que você vai eliminar isso tudo assim, não é? O problema do ser humano é que eles querem assim, né? É. Para cá. Eu tenho um grande amigo meu que também está nesse processo de emagrecimento, eu falo assim, Julinho, só te falar uma coisa, você não engordou 20 quilos em duas semanas. Isso aí. Isso aí. Foi o tempo e você tem que curtir, você tem que ver. As pessoas me chamam de doido porque eu abro a academia 10, 10, 10, 10 da manhã. Eu vi isso ontem, você postou. No frio, no frio. Mas, cara, eu não sei viver hoje de outra forma. Você mudou, fez um mindset que a gente fala. Foi uma mudança cerebral, comportamental. Você entendeu o propósito da coisa. Não é por meramente peso. Você mudou a sua qualidade de vida, Lu. Quando a gente acompanha, vê, você tinha uma obesidade grau 3, importante. Então, e mesmo assim, sempre muito animado. Mas hoje a gente vê a animação sua, é completamente diferente. Você hoje é outra pessoa. Eu pego muito de outro grande amigo que ele estava ali com a gente, que é o David. Puxa a orelha dele todos os dias. Levei outro dia para um quadro meu treinando na obra e tal. E aí, no outro dia, ele mandou assim, Lu, eu estou todo dolorido. Mas eu estou bem. Ele estava todo tenso e o meu personal, ele deu uma destravada nele, que eu falei assim, meu Deus do céu, que bom que as pessoas podem ter esse acesso. E você falou uma coisa bacana aí, personal. Vou falar da obesidade, não é só o endócrino ou o nutrólogo. É uma doença crônica que precisa de abordagens multidisciplinares. Então, o médico, às vezes, fazia uma avaliação cardiológica. A pessoa está obesa. Ah, eu quero agora começar a correr. Não é assim. Você não sabe como é que está a função cardíaca. Então, a gente tem que começar a fazer fortalecimento muscular. Igual você falou, eu não vou correr não, porque eu tenho que primeiro estabelecer a articulação. Quando eu bati, acho que foi uns 40 e poucos quilos. Eu já estava correndo na esteira e tal, não sei o que. E um dia eu senti o ciático. Travei tudo, fiquei com dor e tal. Aí fica um mês sem treinar. Menino, e aí eu não andava e tal. Corri, dois amigos fisioterapeutas e tal. Me destravaram e falaram assim, olha, eu sei que você ama correr, mas é a hora de você ir com a bike. É isso aí. Menino, e aí hoje eu sou apaixonado com bicicleta. Também corro, também. Mas não abro mão do meu personal e tal. É um investimento que eu falo todos os dias com várias pessoas. É um investimento em você. Mas a mãe, as pessoas têm muito sentimento de culpa de cuidar delas. Isso é verdade. Eu vejo, teve um amigo meu que está treinando com o meu personal agora, que falou assim, nossa Luciano, mas deixa eu só te falar uma coisa. No final do primeiro mês você me responde. E fala o que você achou. Mas aguarda só um minutinho, que já já eu estou voltado. Quer ficar por dentro das principais notícias do Leste de Minas? É muito fácil. Siga as redes sociais da TV Alterosa Leste. No YouTube basta se inscrever no nosso canal TV Alterosa Leste e ativar o sininho. No Instagram também é fácil. É só seguir a gente, arroba TV Alterosa Leste. E no Facebook a gente espera a sua curtida na nossa página, que é TV Alterosa Leste. Está esperando o que para ficar bem informado na tela do seu computador ou na palma da sua mão? Siga as redes sociais da TV Alterosa Leste. As nossas notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos. Onde e como você quiser. O mundo está em transformação. Nós também. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Voltamos com um bate-papo super confortável. E aí o povo falou assim, nossa Luciano, mas hoje você cuida muito mais de você do que você cuidava antes. Para se amar, né? Quando você se ama, quando você se cuida, é outro tipo de qualidade de vida que você entrega para o próximo. Com certeza. Você tem filho, hoje eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu irmão. Do meu sobrinho com a outra qualidade. Precisa ter energia, não precisa? Precisa ter energia, muito mais. Mas é isso que eu acho que as pessoas precisam descobrir. Sim, com certeza. Elas têm medo de se amar. Verdade. Alan, o que você quer, primeiro como profissional, nós estamos no meio de 2020, né? O que você deseja. Olha, de fato, hoje vira um jardão falar isso, né? Mas a gente está louco para que isso tudo acabe, né? Muito. Essa loucura de pandemia. As pessoas poderem voltar a se abraçar, se encontrar, confraternizar. Hoje a gente fica lá na rede social. Nossa, amigo, que saudade. Nossa, e aí a gente está precisando, está precisando. Todo mundo está precisando, precisando. E quando que isso vai acabar, né? Eu falei isso ontem com o meu diretor. O que era comum. Que é o novo normal agora. Que é o que eu falo assim. Ah, eu quero ir hoje lá no Alan comer um churrasco. Eu quero ir na casa do Arauá. Aqui encontrar. Parece que isso está praticando um crime. E eu quero, eu particularmente, eu quero muito que isso acabe. Com certeza. Você, papai de dois, agora um marido dedicado, tem uma esposa maravilhosa. Você como pai, como marido, o que você quer? Então, na verdade, assim, a gente tem visto muita coisa nesse mundo. As pessoas com muito pouco amor, né? Às vezes, com muito pouca empatia. A gente falando de obesidade, de tudo isso. Eu quero criar meus filhos, Lu, para que eles possam, de fato, amar as pessoas como elas são, acolher. Eu sempre falo com a minha esposa, a gente ora muito para que eles venham fazer diferença nesse mundo. Você trabalha muito carinho. Você e sua esposa trabalham muito carinho. Você é muito transparente nas redes sociais com isso. Eu vi ontem você buscando seu menino e ele estava com o abacaxi, né? São raros os pais, gente, que fazem isso hoje de buscar. Isso é um tempo de qualidade, né, Lu? Qualidade de vida é fundamental. Porque você vai deixar isso bem claro na memória dele. A memória afetiva, isso aí. Exatamente, exatamente. Eu queria muito te agradecer. Ô, Lu, o que é isso? A grandeza que eu tenho, esse sou eu. Por você estar aqui com a gente. Levar saúde para as pessoas. Eu sei que não é um trabalho fácil, tá? Porque nem sempre as pessoas valorizam cuidar da saúde, cuidar do corpo e da mente e do coração. Em breve eu quero muito você aqui de novo. Vamos voltar sempre para você chamar. É um prazer e foi um prazer. Obrigadão, querido. Pessoas maravilhosas aqui para você sempre, tá? Cuidem da saúde sempre, tá bom? Um beijo no coração de você. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.